Osto Aguiar, entrada de porteirinha, quatro e meia da manhã, cê tá doido, é água meu Jesus. Osto Aguiar, entrada de porteirinha, quatro e meia da manhã, cê tá doido, é água meu Jesus. Cê tá doido, é bonita ela viu, show de bola, olha a moça. Pelo amor de Deus, olha onde é que atravessou o carro. Cê tá doido. Olha onde que o cara foi atravessar o carro gente. Vou interromper a filmagem, tem que ajudar ele a tirar o carro. Tchau.